Rádio CBN Campo Grande, ZYX meia três cinco, canal duzentos e vinte e nove, Rádio CBN Campo Grande, noventa e três vírgula sete FM, uma e... TVC, agora! Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, SETFARMA, sinônimo de economia e qualidade, SESC, educação que conduz para o futuro, claro, no Shopping Três Lagoas. TVC, agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa que traz a notícia da nossa cidade, a querida cidade das águas. TVC, agora! Ao vivo pela sua TVCHDCanal13.1 e pelas calorosas redes sociais. Sempre, diariamente, ao meu lado, ela, Mari Verdana. Bom dia, meu amigo! Tudo bem? Seja bem-vinda, você também. Muito obrigada! Tá calor por aí? Nossa! Pelo amor de Deus! Muito bom dia para a nossa audiência também. Terça-feira, gente, 16 de janeiro. E como de costume, vamos aos destaques do programa de hoje. Cabos telefônicos de fios de internet também causam transtornos na população. Já já nós vamos falar deste problema recorrente em vários bairros aqui de Três Lagoas, Israel. Você sabia que nós fomos ontem no Jardim Angélica, onde tem esse problema? Mas depois eu comecei a reparar, lá no IP... Não, no Europa também tem. No Europa também? Tem. Lá no Alvorada, menino que tem de fio solto por aí... Não, e enrolado assim de internet, pendurado. Maranhado de cabos de telefone e de internet. Que barbaridade! Pois é, daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto, porque quem chega agora com o destaque de hoje é o Emerson Willian. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia para você também que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem que vai falar sobre o novo prazo para concluir o processo de habilitação. Já já você acompanha mais detalhes. Crime organizado. Veja só. Estão enviando drogas para dentro do presídio de Três Lagoas. Sabe como? Via aéreo. Não estão mais lançando. Por drone. Não acredito, gente. Por drone. Em 2023, três veículos aéreos não tripulados foram abatidos pela polícia penal, que faz a escolta. E aí abatido. Agora você imagina o valor de um drone desse. Aham. Pois é. Bom, quem chega agora com o seu destaque é ele, o repórter policial Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar sobre abigiado, furto de gado, uma novilha que foi abatida e escarinhada em uma propriedade rural aqui de Três Lagoas. E ainda sobre menores. Vamos falar de um menor que foi pego ali na pista de skate pelo Getã, fumando um cigarro de maconha e com a piscata furtada. Daqui a pouco todos os detalhes. Obrigada, Alfredo. Boa. Ó, infelizmente eu tenho que informar, Israel, que as férias estão acabando logo, 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 logo. A criançada de casa já sabe, voltam as aulas, gente. Ah, não. Pra receber os alunos, Israel Espíndola, as escolas estão sendo reformadas antes do ano letivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Muito bem. Ainda hoje temos TVC Emprego, as oportunidades de emprego pra Três Lagoas. Então já prepara aí, já deixa o celular aí no bloco de notas, ou já liga a câmera dele, ou melhor, pega a caneta e o papel em mãos, porque hoje nós temos vagas e oportunidades. E é assim, ó, é pra preencher essas vagas, ó, no estalar de dedos. Ligou, se ofereceu, comprovou, já tá empregado, viu, dona Mari? Boa sorte pra você que tá à procura, então, de um emprego nesse novo ano de 2024. E olha, gente, daqui a pouquinho tem a casa sua e nós vamos falar de um dos gastos do ano que tá lá, eu tenho certeza que tá lá no seu planejamento, viu? Calçados, as vendas estão a todo vapor, já já a gente vai falar sobre isso. Muito bem, dona Mari Verda. Então, este é o TVC Agora e você é o nosso convidado mais que especial. Muito mais. Pra fazer parte junto conosco. De que forma? Simples. Nosso WhatsApp. 3509-7500. Fique à vontade pra mandar a sua selfie, fique à vontade pra mandar a sua mensagem de texto ou a sua nota de áudio. Esse é o nosso meio de comunicação aí pra você conversar comigo e com a dona Mari Verdam. Isso mesmo. Gente, 3509-7500. Pode enviar reclamações do seu bairro também nesse número, viu? Porque a gente tem o TVC na rua, você pode encaminhar aqui pra gente. Onde você passar também, onde você está transitando, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp. E claro que tem muita gente que fala, ah, aqui na minha casa a TV não pega, mas eu acompanho por onde, Israel? Pelo Facebook. Exatamente. Nossa live tá rolando lá no facebook.com barra cultura tvc, facebook.com barra jpnewsms. Você pode curtir, comentar, compartilhar à vontade, conversar com a gente, contar aí o bairro que você está assistindo ou até mesmo a cidade, porque tem uma galera que mora aqui em Três Lagoas, vai passear pra outro lugar e tá sempre bem informado com a notícia aqui da cidade através da nossa live em qualquer lugar. Muito bem, senhoras e senhores, TVC agora desta terça-feira só está começando. Pra você que está acompanhando a gente pelo Ao Vivo, muito obrigado. Pra você que está acompanhando já na reprise, o nosso agradecimento por sempre estar junto aí na sua casa, aí no seu emprego, ou você que está transitando nos ônibus e está acompanhando a gente pelo celular, muito obrigado por nos levar aí junto com vocês. Vamos que vamos? Vamos que vamos! TVC agora está no ar! A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal. Volta às aulas, lojas de... Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas lojas de... Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades, Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... A gigante do selar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço à Avenida Global do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano tá aí. Venha aqui e conteria os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos pra levar pra casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. E patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou ou lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar. Para o nosso sétimo reality show. Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora da previsão do tempo. O DBC agora. Mínima de 23 graus e máxima de 37. São as temperaturas para esta terça-feira. Gente, no início da manhã, céu com muitas nuvens, né? E teve em alguns lugares, em algumas áreas aqui de Três Lagoas, chuva rápida, isolada. Vamos lá para fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui na cidade, aqui no centro, nos bairros de Três Lagoas. Olha essas imagens, meus amigos, feitos pelo nosso repórter cinematográfico Barra, né? Nosso cinegrafista aqui das 11 até o meio de 45, Ricardo Vinícius. Olha aí, quem está acompanhando pela nossa live ou até mesmo pelo portal RCN67, pode ver que de manhã o sol estava, né? Não estava nem escondido, não. Ele estava aberto aqui para Três Lagoas, mas tínhamos muitas nuvens aqui no céu da nossa cidade. Ventinho, aquele ventinho que de vez em quando aparece aqui, né? Porque a gente sabe que Três Lagoas é uma cidade quente. Mas hoje, então, estava na temperatura agradável de manhã, muitas nuvens, sol também e o ventinho. E, gente, agora à tarde ainda tem previsão de pancada de chuvas em áreas isoladas, viu? 37 graus já é uma temperatura quente e quando chove, então, vem aquele mormaço e aí que piora tudo mesmo de tanto calor. Mas, olha, vamos conferir as previsões para amanhã, quarta-feira. E vocês vão ver que não muda muito, não, viu? As temperaturas não dá aquela mudada extrema, né? Tem previsão de chuva em algumas áreas também. E as temperaturas em média de 36, 37 graus. Vamos aqui, então, olha só. Três Lagoas, mínima de 24 e máxima de 36. Brasilândia, tudo igual, mínima de 24 e máxima de 36 também. E Água Clara, mínima de 23 graus e máxima de 36. Em Aparecida do Taboado, mínima de 24 e máxima de 37. Olha, Aparecida do Taboado igualzinho hoje aqui em Três Lagoas, né? Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 36. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Israel Espíndola, é com você. Muito bem, dona Mari Verdam. Escolas da rede estadual aqui de Três Lagoas estão recebendo uma reforma antes do ano letivo. É, deixar tudo pronto, conforme a Mari já informou, as férias escolares já estão aí bem perto do fim. E a galera tem que se preparar aí para voltar aí às aulas. Acompanhe a reportagem. O ano letivo da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul neste ano começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para o dia 30 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 de julho, conforme o calendário divulgado pela Secretaria Estadual de Educação. Já o início das atividades para professores e demais funcionários das escolas começa no dia 1º de fevereiro, nas 348 unidades escolares e centros da rede estadual nos municípios de Mato Grosso do Sul. A formação continuada, voltada para a preparação das equipes escolares, acontece entre 8 e 20 de fevereiro. Em Três Lagoas, algumas escolas estão passando por reformas, mas segundo a Coordenadora Regional de Educação do Estado, Marisete Bazé, as obras devem ser concluídas antes do início das aulas. A escola Luiz Lopes, que está sendo reformada, mas com um compromisso de entrega para o início das aulas, e a escola Fonspena também, ela será entregue antes das aulas iniciarem. Atualmente, Três Lagoas tem 4 escolas funcionando em período integral. A meta do governo do Estado era aumentar o número de escolas em todo o Mato Grosso do Sul, funcionando em tempo integral. Entretanto, em Três Lagoas, por enquanto, não será possível aumentar o número de unidades em tempo integral. Olha, nós temos a escola João Ponce de Arruda, Luiz Lopes de Carvalho e a escola Bom Jesus e o Jomap, que tem duas salas, né? É parcial de escola integral. Nós não temos mais, aqui em Três Lagoas, como receber uma escola integral, né? Depois que construir essas salas, quem sabe? Hoje nós não temos mais, mas essas funcionam muito bem, tem vaga para quem quiser. Nesta segunda-feira, dia 15, iniciou o período para os alunos da rede municipal e estadual atualizarem o cadastro para ter direito ao passe escolar. A Secretaria de Educação já está profidenciando toda essa documentação. Os pais podem ir até a escola, pegar o papel, mas só pode levar na Secretaria dia 15, que é a partir do dia 15 que eles vão receber para fazer a carteirinha. A coordenadora regional de educação, Marisette Bazé, destacou também sobre o processo de contratação de professores para a rede estadual. Teve aí o processo seletivo esse ano, né? E esse processo seletivo ainda não foi concluído, já saiu em diário oficial, e aí vai ter a lotação, né? As aulas começam dia 9 de fevereiro. Naturalmente, início de fevereiro, a gente já vai estar fazendo essa lotação desses professores. Tanto dos efetivos, como dos convocados. Gente, olha só, na sexta-feira estive conhecendo a nova loja da Sete Farma. E hoje, Pedrinho chega aqui nos estúdios para trazer o que você gosta. Preço justo, preço baixo e produto de qualidade. Pedrinho, seja bem-vindo de volta. Bom dia, Mari. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Feliz ano novo para você. Obrigado para vocês também. Tudo de bom nesse início de ano. Muito obrigada. Agora fala, o que você trouxe para a gente? Eu quero saber dos valores já, porque eu já estou aqui vendo. Mari, vamos lá. Oferta exclusiva só na Sete Farma, leite ninho, tá? Olha, gente. De 1 a 3 anos, lata de 800 gramas, por apenas R$ 47,99. Justo. Quantas gramas você falou? 800 gramas, Mari. 800 gramas, gente. Então você tem criança em casa de 1 a 3? De 1 a 3. Pode passar na Sete Farma. Pedrinho, e esse valor é para as 3 lojas? Nas 3 lojas, são isso mesmo. Olha, gente, que bacana. O que mais, Pedro? E não para por aí, Mari. Creme escala hidratação de 1 kg por apenas R$ 9,99. Preço exclusivo que você encontra só nas 3 lojas. Ó, e esse daqui é aquele que desmaia o cabelo mesmo, né? Olhos vegetais para todos os tipos de cabelo. Ah, o meu cabelo é liso, é cacheado, é ondulado. Sete Farma você encontra. Você viu? Trouxe isso pensando em você, tá vendo? Pois é, até para o meu dá certo, menino. Loiro, alisado, com química ou não, você pode usar e fazer também aquela hidratação que o seu cabelo fica, ó, perfeito. O que mais? Não para por aí. Ainda em cabelo? Vamos pintar o cabelo da mulherada? Vamos. Max Tons, todo tipo de cores, por apenas R$ 9,99 nas 3 lojas, tá? Olha, gente, R$ 9,99 Max Tons. Esse aqui que ele trouxe é o que? É o castanho? Esse é o preto. Esse é o preto, né? Isso. Preto. Mas lá você encontra de todas as cores, então... Temos todas as cores lá. E não pare por aí, mais cabelo. Olha, vitamina, tô precisando. Tá caindo o cabelo, Mari? Como é que você soube? Quem te contou? O Israel me falou, o Israel me falou. Mas ele contou que ele que é a causa? A ele que te estressa? Nossa, menino! Mas, enfim, valor... 60 cápsulas por apenas R$ 19,90. R$ 19,90. Gente, então, olha só. Sete Farma com três endereços aqui em Três Lagoas. Que é Clodoaldo Garcia, Manuel de Faria Duque e Amagú de Canquite. Olha aí, gente. Em todos os cantos de Três Lagoas, você encontra uma Sete Farma com produtos e preços que você tem que passar por lá. E também faz entrega, né, Pedrinho? Fazemos entrega nas três lojas, tá? E na Loja 2 é entrega até às 23 horas. Olha, a Loja 2 é da Clodoaldo Garcia? Clodoaldo Garcia, até às 23 horas. Até às 23 horas, gente. E como eu sempre falo aqui pra vocês, a entrega é assim, ó. Num estalar de dedos. Sete Farma, porque quem ama... Cuida. Com certeza. Israel Espíngula. Muito bem. Entra aí o Pedrinho aí, de volta com a Sete Farma e trazendo todos os produtos. A Sete Farma é uma farmácia completa. Remédios, produtos pro seu bebê, produtos pra você se embelezar. Então, vá direto à Sete Farma. Agora, vamos falar de um problema que é recorrente em vários bairros aqui de Três Lagoas. Em especial, ontem nós fomos até o Jardim Angélica, porque por lá os moradores estão reclamando de cabos telefônicos e fios de internet que estão pendurados nos postes, trazendo transtorno e risco de acidente. Confira na reportagem. Eles estão por toda parte. Na rua Alfredo Justino, no bairro Jardim Angélica. São cabos de telefonia e internet. Pendurados ou jogados no chão, causam transtorno para quem reside na região. Veja esse morador que precisava guardar o carro na garagem. Todos os dias esse transtorno. Este morador, cansado de reclamar, até fez uma denúncia nos telejornais do grupo RCN. Aguinaldo até sabe quem deixou a bagunça toda na região. Sim, nós vimos semana passada uma empresa chamada Gigabyte, estava aqui fazendo trabalho aqui na rua. O pessoal andaram puxando uns fios aí. Nós até achamos que ia cortar ou esticar, mas quando, final de tarde, eles deixaram do jeito que vocês estão vendo aqui. Hoje, geral, na quadra toda, também ali na outra rua. E já foi ligado, já foi solicitado o serviço e até agora nada. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura de Três Lagoas, onde fomos informados que a responsabilidade da manutenção dos postes é da concessionária de energia elétrica. Já a Electro informou que se trata de cabos de internet e telefonia, e a população deve entrar em contato com a empresa responsável. E este não é um problema exclusivo aqui da rua Alfredo Justino. São metros e mais metros de cabo de internet, soltos ou pendurados aqui nos postes. Tanto aqui no Jardim Angélica, como um problema também recorrente no bairro ao lado, a Vila Alegre. E quem paga por tudo isso são os moradores. Um risco de acontecer um acidente mais grave. O temor dos moradores é que algo de pior aconteça, já que o trânsito é intenso em algumas vias do bairro, como explica o Agnaldo Cobra. A grande verdade é o seguinte, que eu acho que as pessoas só começam a tomar providência a hora que acontece um acidente trágico. Fio, à noite, a iluminação é muito precária aqui, então esses fios são escuros, você vai entrar na garagem, o carro enrosca no fio, é uma coisa absurda. Então, antes que aconteça, a gente está solicitando a ajuda de vocês, que a gente sabe que vai chegar nas pessoas corretas para tomar esse tipo de providência, porque está difícil aqui. Até o fechamento desta edição, a nossa equipe de reportagem ainda não conseguiu ter uma resposta da empresa da internet que foi mencionada na reportagem. Vamos pronunciar. Assim como também não foram arrumar a bagunça que deixaram lá no bairro Jardim Angélica. Enquanto isso, estamos aqui. Eu, você, com a cara de palhaço para essas empresas, que pintam e bordam, deixam tudo bagunçado e nada. Agora, é impressionante a eletro. A anel é eletro. Ah, se nós formos, vamos ter que cortar. Corta. Corta tudo. Mas notifica a empresa, porque o poste são de vocês. Liga lá na companhia, lá e corta a energia deles. Não deixe o povo do jeito que está. Olha, depois que a gente fez essa reportagem, aí eu prestei atenção. Lá no Alvorado está desse jeito. No IP está desse jeito. Onde que o barco se for? No Europa. Está desse jeito. Fios de telefone e cabos de telefone e fios da internet. A eletro tem uma equipe, tem que montar uma equipe e cobrar dessas empresas. Oh, oh, volta aqui. Olha a lambança que vocês fizeram aqui no poste. Olha a situação que vocês deixaram aqui. Se tiver, diretor, como colocar as imagens de novo, para não falar assim, ah, o Israel está inventando as coisas. Só pode até dar uma pausa bem no poste ali. O jeito que está o emaranhado. O Agnaldo, que nos mandou as imagens, ele falou, Israel, eu estava saindo de casa, eu vi o técnico da internet mexendo. Pensei, vai arrumar. Fui no centro, fiz tudo o que tinha que ser feito. Olha aí, pronto. Melhor... Não, aquela outra, aquela outra. Pode pausar ela. Pode pausar. Essa daí, diretor, parabéns. Israel, eu saí de casa, eu vi o técnico mexendo da internet da empresa Gigabyte. Pronto, senhora Gigabyte. Você queria... O merchan está aí. Negativo para vocês. Eu vi o técnico que o carro adesivado, o homem todo uniformizado, mexendo nesses cabos aí. Está aí. Pensei. Olha, ele vai retirar, ele vai puxar, vai recolher, já que não está sendo útil. Não. Olha o jeito que ele deixou. De frente do portão da casa dele. Você viu o transtorno que o cara tem para pôr o carro aí dentro. Ah, tá. Mas é fio de telefone. Tá. Mas e uma criança que passa por aí? Se enrosca nesse fio. Puxa. Enrosca no fio de alta tensão. Dá um choque. Pronto, morre. Preste bem atenção aqui no seu canto, perto da lixeira de cor verde. Olha o emaranhado de cabo que está ali no chão. E isso está no meio da rua também. E isso está no meio da rua. Aí passa o motoqueiro, se enrosca, cai, machuca. E o pior, morre. Pronto. Está feito o rebus. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver se a Neo Eletro vai querer ser responsabilizada. Aí eu quero ver se essa empresa de internet vai ser responsabilizada. Não é mesmo, dona Neo Eletro? É a senhora que é dona do posto. É a senhora que é responsável pela manutenção. Até quando a senhora vai permitir que essas empresas de telefonia e as empresas de internet façam essa bagunça? E até quando essas empresas de internet vão permitir que seus funcionários façam essa lambança? Eu estou inventando? Sou eu que estou inventando? Sou eu? Ah, é sensacionalista. Esse repórter é sensacionalista. A imagem está aí. Não fui eu que fiz essa imagem, não. Foram os moradores do Jardim Angélica. Se você mora em um bairro que a situação é idêntica, pode mandar para nós, que a gente vai começar a encaminhar no WhatsApp das empresas. Está aí, vamos fazer chover de imagens lá nas empresas. Tanto na Neo Eletro, tanto nas empresas de internet. Para eles tomarem a posição. Pode voltar para cá. Para eles tomarem a posição. Até quando? O ano passado eu estive lá na Vila Alegre fazendo uma reportagem idêntica. Uma reportagem semelhante. Passou um ano, 2024, lá está o Israel, no Jardim Angélica, fazendo a mesma reportagem. Ano, ano e mais ano. E as empresas... Está nem aí. Aí fica eu aqui com a cara de palhaço. E as empresas dando gargalhada. E a bagunça feita nos bairros de Três Lagunas. É impressionante. É impressionante. Impressionante. Nós vamos continuar cobrando. A dona Neo Eletro, a companhia de energia elétrica. E vamos aguardar a senhora Gigabyte se pronunciar. Vai fazer 24 horas que produzimos essa reportagem. Ontem, desde as 15 horas, estamos tentando contato com a empresa, cobrando. E aí? Quando é que vocês vão arrumar? Até agora, nada. Diretor, para onde nós vamos? O intervalo relacionado ao Alfredo. Vamos para Campo Grande. Muito bem. Abrindo a janela aqui, lá está ela. Minha amiga Karina, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, Karina. E o destaque aí, nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Israel. Vamos destacar aqui saúde para a nossa população. Porque ficou para o final do mês a decisão de quais cidades vão receber a 5 milhões de doses da vacina da dengue no país. Sabe, Israel, que essa notícia tem vindo, inclusive, com uma certa expectativa. Na verdade, com muita expectativa pela população. Especialmente porque estamos vivendo esse período aí de maior incidência para a dengue. Afinal de contas, verão. Tem chuva todo dia. Toda hora é uma pingueira. E aí, nesse sentido, para aumentarem aí os focos, os criadores do mosquito da dengue, e a quantidade de pessoas doentes também a gente sabe que vem aí nessa velocidade, infelizmente, nessa época do ano. E é claro que desde o momento em que foi anunciado que seria implementado, introduzido no Plano Nacional de Imunização da Vacina da Dengue, houve, então, e tem acontecido essa expectativa, né? Quais cidades no país serão agraciadas, terão a oportunidade de receber esses imunizantes, mas essa decisão ficou só para o final do mês de janeiro. A confirmação desta situação, ela foi realizada ontem, durante uma coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, que trouxe, então, essa situação, essa condição aqui para toda a população. A população brasileira, então, na expectativa do aguardo da vacina da dengue, e ela foi confirmada pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações, o Edergat, segundo o diretor, dentro do público-alvo escolhido, com idade entre 6 a 16 anos para ser imunizado, ainda será determinado um grupo menor ainda. Isso porque o país, ele contratou, né, comprou 5,2 milhões de doses do imunizante fabricado pelo laboratório Taqueda, que é a Quedenga, além de receber algumas doações também. O quantitativo, ele vai possibilitar, então, a vacinação de cerca de 3 milhões de pessoas, já que esquema vacinal prevê duas doses, e aí a gente volta a falar, então, de novo, a população volta a escutar um pouco mais sobre esse esquema vacinal, falando de laboratório de vacina, né, em outras épocas a gente apenas era imunizado, nem tinha conhecimento desse tipo de informação, né, mas está aí uma informação importante. A definição sobre qual o público-alvo, bem como também as localidades prioritárias, será feita em conjunto com estados e municípios, com uma reunião marcada para a última quinta-feira deste mês de janeiro, agora, dia 25, ainda o diretor de imunizações confirmou que a previsão do início da vacinação é fevereiro, e aqui para o Estado, né, vem ainda mais aquela expectativa, porque Dourados já está imunizando contra a dengue, no entanto, é importante a gente perceber que Dourados já está nessa condição, porque o município adotou essa estratégia de adquirir os imunizantes por conta própria e já está imunizando lá a sua população, pelo Israel. Muito bem, Karina. Duas situações sobre essa sua notícia. Nós, claro, ficamos felizes, né? Poxa vida, uma vacina que chega para nos ajudar a combater essa dengue. Agora, eu fico triste por um outro lado. Karina, é tão simples combater a dengue, né? Tão simples. Basta limpar os quintais, mas o povo parece que prefere deixar lá o criadouro e esperar o governo tem que dar atitude, tem que me dar vacina porque eu não posso varrer meu quintal. É impressionante. É impressionante. Aqui em Três Lagoas, Karina, é impressionante. Você percorre alguns bairros e não é periferia, não. É de qualquer classe social. Bairro de periferia, bairro de classe média, bairro de alto padrão, lá está o lixo descartado de forma errada. E aí vem a chuva, como já sabemos, água limpa. Água limpa e parada, só tem alguém que gosta. O Aedes aegypti. Impressionante. Muito triste. Essa é a estratégia do Moussetinho. Ele faz a piscina verde ali e ali ele fica, né? Simplesmente se banhando, procriando. E infelizmente, quem já enfrentou a dengue sabe o quanto ela castiga. Especialmente a preocupação, né? Israel vem ainda maior quando a possibilidade, por exemplo, do desenvolvimento da dengue hemorrágica, que é essa, assim, a forma mais grave da doença, que, inclusive, pode levar a óbito. E o último boletim epidemiológico, a gente está aguardando, inclusive, essa publicação, que pode ocorrer ainda hoje pela Secretaria de Estado de Saúde, para trazer essa série histórica aí, especialmente, né, já quantificando os dados deste mês de janeiro. Mas a gente tem aqui o último boletim publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, que foi publicado no dia 10 de janeiro. São 62 casos prováveis já neste mês de janeiro, aqui em Mato Grosso do Sul, no ano de 2024. Lembrando que este é o último boletim publicado no dia 10 de janeiro. Então, tem aí uma atualização que a gente está aguardando para acontecer a qualquer momento. Até então, já tinham três casos confirmados de dengue nos dez primeiros dias do ano de 2024. A gente segue de olho, Israel. Muito bem, Karina. Só para a gente encerrar aqui, alguma informação já preliminar dessa coletiva onde o nosso amigo Gerson Vassolfo está? Só para a gente adiantar aqui o nosso expediente? Pois é, ainda não. Vê, Israel, o que o Gerson está acompanhando mais especificamente foi uma ação policial que ocorreu aqui em Campo Grande no final da tarde de ontem. Um policial do batalhão de choque que estava de folga. Ele avistou, então, uma ação que se desenrolava próximo do local onde ele estava. como havia a possibilidade de fuga ali dos criminosos que haviam assaltado duas mulheres num outro bairro aqui em Campo Grande. Então, esse policial de folga acabou intervindo na situação. Durante a ação, ele foi, então, teve que empreender, literalmente, uma ação com o uso de arma de fogo e acabou acertando os dois criminosos. Esses dois homens foram encaminhados para a unidade de saúde aqui em Campo Grande. E agora, neste momento, o Gerson Vassoufi acompanha a coletiva de imprensa na qual o batalhão de choque se posiciona de maneira oficial em relação a toda esta ação. E a gente vai entender um pouco mais a dinâmica e os desdobramentos do que deve acontecer a partir de agora. Mas foi, então, a partir de um assalto no final da tarde de ontem, um policial apaisano acabou interferindo na dinâmica aí da fuga dos criminosos e para evitar a fuga, já que também ele poderia ser alvo desses criminosos, ele acabou, então, acertando e disparando contra essas duas pessoas. A gente segue acompanhando. Muito bem, Karina. Muito obrigado por você trazer a informação dessa ação policial, da vacina da Dengue. Sempre é bom poder aqui conversar contigo. Não se faça de acanhada, tá? As portas do TVC Agora sempre estão abertas para você. Pode vir aqui prozear com a gente, que a gente gosta muito de conversar contigo, viu? Uma ótima tarde de trabalho para você. A todos nós. Beijo grande para três lá com essa região. Muito bem. Karina, um seato direto de Campo Grande. Por favor. Vou te contar, viu? Chegou a imagem... Oh, imagem... Chegou fotos no nosso WhatsApp? Sim, chegou fotos de um aniversário de 10 anos que eu e você não recebemos a localização. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Você vai ficar assim, ó... Não acredito. Brincation for me. Pois é, 10 aninhos. É? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Como Guaraná. Mas sabe o que eu queria falar? O pessoal está super interagindo com a gente em questão dos fios. É isso? Então pode mandar a sua foto aí do seu bairro que também tem fio. De repente não está na rua, mas gente, para que o emaranhado de fio pendurado se não vai servir de nada? Pode mandar. Pode mandar. Põe o WhatsApp aqui, diretor. Deixa aqui o WhatsApp aqui na tela. Aqui, ó... 3509-7500. Isso mesmo. Vou pegar todas essas fotos, vou disparar para a Neo Eletro e vou disparar também para as empresas de internet. Propaganda de graça aqui da empresa de internet. Veja só como fica o seu bairro. Exatamente. Até eles tomarem a providência e arrumarem. Então manda para a gente aqui, ó... 3509. Isso mesmo. Muito bem? Rápido intervalo. Vamos tomar uma água, porque no próximo bloco o bicho vai pegar. Teve. Ou se teve. Spoiler. Tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala. Foi feio, hein? Imagens tenebrosas. Tira as crianças da sala. Melhor. É. Triste. Volto já com pulseira de prata. Não sai daí. TTC agora. Volta às aulas. Lojas de. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de. Mochila juvenil costas de R$ 39,99. Por R$ 24,99. Caderno universitário 15 matérias de R$ 32,99. Por R$ 21,99. Mochila costas notebook. Só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas. Lojas de. A gigante do celular. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas, uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis, em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos, e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais, do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora, é enxugar as lágrimas, e se preparar, para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos, e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna, e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro e na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três, no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois, zero quatro nove oito. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. No RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Cem por cento você. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores. De volta com o DBC agora e no Pulseira de Prata uma notícia triste. Lembra daquele senhor, o Manuel de Oliveira Guilherme? 78 anos. Nós noticiamos a ele. Noticiamos aqui que ele estava desaparecido. Pois bem, foi encontrado hoje, lá na Vila dos Ferroviários, saído para Campo Grande, morto. Vamos ao vivo com Alfredo Neto, que tem os detalhes desta informação. Bom dia, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Infelizmente, uma triste notícia para a família que tinha esperança de encontrar esse idoso com vida. O senhor Manuel, de 77 anos, que estava sendo procurado há mais de oito dias por familiares após desaparecer no dia oito, acabou sendo localizado nesta manhã na Vila dos Ferroviários, ali na saída para Campo Grande. Após um cidadão que cuida de algumas vacas em uma área de pastagem, sentir um forte odor de uma casa abandonada, entrar nessa casa para ver o que estaria fedendo tanto e lá encontrar o corpo desse idoso sentado em uma privada. Acredita-se que durante a semana passada, o idoso teria passado mal ao tentado se abrigar da chuva e entrado no local e lá passado mal aonde acabou o óbito falecendo. A perícia e a polícia civil foram chamados no local, fizeram um trabalho de perícia, retiraram o corpo de dentro do banheiro porque o local estava tomado por barro e lama aonde o corpo foi periciado do lado de fora e não encontraram sinais de violência, acreditando que o idoso teria morrido de causas naturais. Com ele, foi encontrado todos os documentos que pôde ser confirmada a identidade dele e, posteriormente, os policiais ligaram para os familiares para poder fazer a informação do achado de cadáver e, posteriormente, o corpo foi levado para o IMOL. O Instituto de Medicina e Odontologia Legal estive lá acompanhando o trabalho da perícia e da polícia civil aonde o local é de difícil acesso, é tomado por barro e areião aonde as viaturas têm dificuldade para chegar e ficou a pergunta aí para os policiais de como o idoso foi parar naquele local, talvez desorientado por conta da diabetes, já que ele era vitimado por conta dessa enfermidade, acabou indo parar lá para se abrigar ou pedir socorro em uma das casas e acabou falecendo dentro daquele local. Acredita-se, Israel, que o corpo estaria lá desde sexta-feira e acredita que sexta-feira teria sido o dia em que o senhor Manuel acabou falecendo já, que o corpo estava em avançado estado de decomposição, Israel. Que pena, hein, Alfredo? Que pena mesmo, viu? Que notícia mais triste, né? O genro do senhor Guilherme, do senhor Manuel, veio até nós aqui pedindo ajuda, que, olha, meu sogro está desaparecido, preciso ajudar aí, encontrar ele, ele tem diabetes, toma remédio, nós estamos muito preocupados, fizeram várias buscas na região da Vila Aro e, infelizmente, agora estão aí chorando, né, no leito desse senhor. Nossas condolências, inclusive, para a família. Alfredo, você segura aí rapidinho, que tem um recado especial aqui para a nossa audiência e a gente já volta aí com você aí direto das ruas de Três Lagoas. Mari Verdã. Quero falar com você, moradora aqui de Três Lagoas, ou você está chegando agora para ficar na nossa cidade? Você precisa de uma internet de qualidade, né? Pois bem, chegou a sua vez, então, de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. E, olha, não é apenas no primeiro mês, não, viu? Nos três primeiros meses, é isso mesmo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, né? Você pode curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Pegue o seu telefone e ligue para 0800-720-1234. 0800-720-1234. Ou você pode também acessar o site claro.com.br. Vem para Claro e faz o seu multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Agora nós voltamos para o Pulseira de Prata. O Getan recuperou uma moto furtada durante rondas lá no bairro Colinos e por muito pouco os militares não conseguiram pegar aí os marginais que fugiram ao ver de longe as motocicletas da polícia militar. Alfredo Neto. A informação, meu amigo. É, Israel, foi por um pouquinho que o Getan não conseguiu colocar a mão nos miliantes que estavam furtando essa motocicleta na rua Marcílio Dias no bairro Colinos na noite de ontem. Assim que a vítima percebeu o furto, foi ligar no telefone 90 para poder informar as características da moto. Acabou sendo informado que o veículo havia sido recuperado pelos militares e já estava lá na DEPAC sendo feito o boletim de recuperação de veículo. Esta moto teria sido furtada por dois marginais em frente a uma residência ali no bairro Jardim Colinos. Marginais esses que tentavam empurrar a moto quando avistaram os policiais. Achando estranho, tarde da noite, dois homens empurrando uma motocicleta, os policiais resolveram dar a volta na esquina e averiguar o que estava se tratando. Mas os marginais, ao perceber que os policiais estavam dando a volta para averiguar o que estava acontecendo, largaram a moto, saíram correndo, pulando os muros e acabaram fugindo. A moto foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, foi feito o boletim de ocorrência de furto na forma tentada e, posteriormente, devolvido para a vítima que foi até a delegacia para ter o seu veículo ressarcido, felizmente, antes que fosse desmanchada ou levada para fora para ser trocada por drogas, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que sorte grande teve esse proprietário. Agora, Alfredo, vamos falar a verdade também, né? Eu sou proprietário de motocicleta, você também tem a sua motocicleta, o Ricardinho também tem a sua motocicleta. Não dá para deixar dando bobeira a motocicleta estacionada em qualquer lugar aqui de Três Lagoas. Meu amigo, nem na luz do dia a bandidagem perdoa. Nem na luz do dia a bandidagem perdoa. Você vai lá, deixar no lugar, é, mas, rapidinho. Não dá mais para confiar, né, Alfredo? Não dá mais para confiar, Israel. E tem outro problema também. Os ladrões não estão nem um pouco preocupados em ser flagrados. Se eles têm a capacidade de furtar no centro, onde tem câmeras, tem movimentação de viaturas de polícias, eles têm essa capacidade de montar e sair andando na luz do dia. Inclusive, eles têm a mania de arrombar portões, invadir residências e levar os veículos, que já noticiamos aqui, casos como esse, deixar na frente de casa é uma loteria a qual a pessoa corre uma grande chance de ser contemplada, de ser visitada pelos miliantes, que estão só à espreita da oportunidade certa para poder cometer o crime e levar o bem precioso de um trabalhador que tanto ralou para conquistar, para conseguir Israel. Eu quero... Acabou de passar e perto de você mais um engraçadinho que adora fazer esse... Eu tenho vontade um dia de conversar com ele para perguntar para ele, é assim que você conquista as meninas que você está afim? Mulheres que estão acompanhando o TVC agora, jovens, vocês se apaixonam facilmente para os caras que fazem randandandandand e esses... estalo aí, como se fosse um tiro? Não é possível. Olha, esse... Eu ia falar uma barbaridade agora, Alfredo. Mas depois o sindicato do ódio vai querer me processar, né? Mas esse aí já tem o pedigree. Você sabe do que eu tô falando, né? O pedigree do P-E-B-A. Esse tem. Vamos falar do de menor. Faz dia que a gente não fala do de menor, né, Alfredo? Olha, faz tempo que a gente não fala do de menor. O de menor. É, gente, ó. O de menor foi flagrado. Adivinha com o quê? Com cigarro do capeta. Isso! Foi flagrado com cigarro de maconha. E aí o Getan fez a abordagem do adolescente. Onde que ele estava? Onde ele estava? Olha, Alfredo, vou te falar uma coisa. A pista de skate, ela é para a prática de esporte. Inclusive, nós, da imprensa, noticiamos com o maior carinho os atletas em destaque. A Fadinha, o Bob Burncrist, grandes campeões de skate. Mas parece que tem uma galera aí que acha que a pista de skate é o fumódromo. Não é possível uma coisa dessa. A informação está contigo. É, Israel, fazia tempo que nos falavam. Fazia o quê? Desde segunda, desde ontem, que ontem falamos de um. Hoje, mais um de menor, 16 anos apenas, já na flor da idade, pronto para poder começar aí a vida. Mas foi pego pelo Getan, que fazia rondas aqui na circular da Lagoa, quando passaram ali pela pista de skate e flagraram esse adolescente com um cigarro de maconha, parado, olhando ali o pessoal que estava com os skates fazendo o esporte. Durante a fiscalização ali a esse menor, essa abordagem, os policiais ainda conferiram a bicicleta que estava com ele. Uma bicicleta que estava com queixa de furto. Bicicleta essa que foi recuperada. O menor, em frator, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado e após os pais irem até a delegacia, ele foi liberado e o processo foi enviado para a Vara da Infância e Juventude. É claro, não vai dar em nada. O menor estava com um cigarro de maconha, essa bicicleta furtada, foi autuado pelo delito infracional de receptação e pós-te entorpecente para o consumo próprio. Infelizmente, tem essas pessoas que mancham a imagem de uma classe, uma entidade, um grupo, um local, um hábito rotineiro, por conta deles acharem que o que eles estão fazendo é moda, é legal e todos têm que concordar com isso. Infelizmente, quem vai levar a fama ruim são as pessoas que não utilizam drogas e utilizam a pista de skate de fato para a prática do esporte, quando aqueles precisam dividir o ambiente com os usuários, que não só lá, mas também em outros pontos aqui da Lagoa acabam tornando o ponto turístico da cidade num verdadeiro fumódromo de maconha para muitos que utilizam esse local aqui para poder consumir o entorpecente, Israel. Que coisa, né Alfred? Muito triste mesmo, viu? Um local para a prática de esporte, para incentivar crianças, adolescentes a entrar no esporte, porque skate é muito, pô, skate é um esporte radical, inclusive vai ser esporte olímpico, quem sabe daqui a Três Lagos não saia um futuro campeão, mas aproveitam do local para fazer de fumódromo, para levar produtos ilícitos e bicicletas furtadas. Muito triste. Alfredo, muito obrigado pela sua participação, a gente se vê amanhã aqui no Pulseira de Prata que ainda não acabou. Calma! Pode tirar o Alfredo daqui, por favor? Isso, deixa o Alfredo almoçar. Deixa o Alfredo almoçar. Ó, vamos lá para o presídio de segurança média de Três Lagoas. Você já foi lá, Mari? Nunca foi lá? Vou te desenhar lá. tem o presídio e no entorno do lado existe uma floresta, uma floresta, uma mata. Antigamente, né, lá em 2021 quando eu cheguei aqui em Três Lagoas, a polícia militar tinha um trabalho danado prendendo pessoas que arremessavam drogas para o interior do presídio. Só que essa modalidade acabou. agora eles vão, ó, é por drone. Acompanhe a reportagem. 451 gramas de maconha foram apreendidas pela polícia penal responsável pela segurança da penitenciária de segurança média de Três Lagoas. A droga foi encontrada nos fundos do pavilhão 4. A apreensão deste entorpecente aconteceu na manhã de sexta-feira, como explica o diretor do presídio, Walter de Medeiros. Aparentemente 450 gramas de maconha. Ela veio pelo drone e o pessoal da muralha do GEP, que é o nosso grupo de apoio aqui, grupo de escolta, eles não veem o drone, eles só alertaram o pessoal do corredor que tinha barulho de drone, aí o pessoal sai para uma ronda em volta do presídio e encontrou essa quantidade de droga aparentemente maconha no pátio da unidade. Uma nova modalidade que vem sendo adotada pelo crime organizado. Antes, pessoas aliciadas tentavam arremessar drogas pela mata no entorno do presídio de segurança média de Três Lagoas. De acordo com informações, o crime organizado vem buscando outras alternativas de lançar drogas para dentro do presídio de segurança média de Três Lagoas. somente o ano passado três drones foram interceptados pelo grupamento de escolta penal os responsáveis pela segurança nas torres. Não é a primeira vez, já foram várias vezes e alguns drones abatidos pelo GEP, pelo grupo de escolta que fica nas muralhas também. Já conseguiram abater, salvo engano, três drones e foram apreendidos e várias vezes a gente conseguiu obter êxito e prender a droga. Atualmente, a população carcerária do presídio de segurança média de Três Lagoas é o dobro da capacidade e, de acordo com o diretor penal, as tentativas de lançarem esses entorpecentes para dentro da penitenciária é recorrente. Costumam vir aqui duas vezes por semana, mas ficaram bastante tempo, ficaram uns três meses sem a tentativa. Agora voltou novamente de semana passada para cá e já vieram duas vezes e as duas vezes nós obtamos êxito em prender o entorpecente. Mesmo com essas tentativas, o diretor avalia que o presídio de segurança média é tranquilo, já que são oferecidas oportunidades para redução de pena como oficinas e aula para os internos disciplinados. Olha, é um pouco, já conta como superlotação, nós estamos com duas vezes e meia o total de preso pela total de vagas, mas a gente tem que ser firme e fazer acontecer. Tem trabalho para vários internos, hoje que a unidade conta com 58% dos internos trabalhando, temos fábrica de costura, fábrica de empreendedor, fábrica de rede esportiva, tem 84 alunos matriculados e estão de férias, mas agora em fevereiro começam as aulas novamente e assim a gente vai levando, vai contendo e segurando a situação. Parabéns aí o pessoal da Polícia Penal e do GEP também, que faz um belíssimo trabalho no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Rápido intervalo, nós já voltamos com o TVC Agora, muito mais informação, ainda tem a casa sua e tem TVC Emprego, hein? Não sai daí, não. Quem ama cuida, por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care 19,99. Ômega 3 25,99. Talco Anjinho 9,99. Pomada Milagrosa 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Nesse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67, dezenas de horas de transmissão pela TVCHD, lives nas redes sociais, incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam, só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou que com persistência, paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha, inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora, é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Volta às aulas Lojas G ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate, perdendo sono por causa das contas? Por isso, o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio. Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais. No primeiro sorteio, dez mil. No segundo, dez mil. No terceiro, quinze mil. no super giro, trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio, cento e vinte mil. Isso mesmo, cento e vinte mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Agora está na hora do TVC agora. Está na hora do TVC Emprego. TVC agora. Estamos de volta com o TVC agora e agora é a hora do TVC Emprego. Se você que está nos acompanhando, está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, já pega o seu celular, tire foto das vagas que nós vamos falar aqui agora ou até mesmo pode anotar, encaminhar para uma pessoa que você conhece, que está precisando, que venha um 2024 aí com você trabalhando. Vamos então com a primeira vaga aqui no nosso painel. Olha só, mecânica em geral e elétrica. olha, um salário muito bom, viu? R$ 2.000 mais bônus, né? Lembrando que você tem que ter experiência comprovada em carteira, é só você ligar para este telefone que está aí, 67992003546, vaga de mecânica em geral e elétrica com salário de R$ 2.000 mais bônus, lembrando que tem que ter experiência comprovada na carteira, 67992003546. Próxima vaga, olha aí, atendimento salário de R$ 1.674 mais R$ 200 de hora extra mais outros benefícios, né? Está aí também o site que você, o e-mail que você pode estar mandando o seu currículo, que é o vagacacaushow3l arroba outlook.com vagacacaushow3l arroba outlook.com É uma vaga de atendimento, o salário é R$ 1.674 mais R$ 200 tem hora extras também, né? Horas extras e outros benefícios. R$ 1.674 é o salário, então você pode encaminhar o seu currículo para este e-mail. Próximo aqui é uma bolsa de estágio na área de pedagogia, olha só, gente, remuneração de R$ 850 por 6 horas, isso mesmo, R$ 850 por 6 horas. O telefone para você entrar em contato é o 352-404-99, é uma bolsa de estágio na área de pedagogia. Temos mais uma? Não, então olha, todos, todos, né, essas vagas aí que vocês acompanharam aqui comigo vai estar também no nosso portal RCN67, você pode entrar lá, vai estar tudo sinalizado, as informações, o que precisa de comprovação na carteira ou não, tá bom? Se você já está trabalhando e conhece alguém, né, que está precisando aí de um emprego, já encaminha a nossa live também, ou printa aí no seu celular e já encaminha para essa pessoa, certo? Ó, agora a gente vai falar do que, meu diretor? Mundo das tintas, isso mesmo, um nome forte em tintas, tintas das melhores marcas, com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores, sim, gente, são mais de duas mil cores para você escolher e deixar a sua casa, a sua empresa ou aquele cantinho lá da sua casa que você quer, então, mudar, mudar a cor, mudar de lugar, enfim, no mundo das tintas, muitas cores maravilhosas para vocês, olha só. Tá precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região, aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento, traga seu orçamento, aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril, telefone 3522-0498, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Mundo das Tintas, vai lá, leva o seu orçamento, por quê? Por quê, Mari, quem acompanha o TVC agora sabe que todos os dias eu falo que eles cobrem qualquer preço, então não feche nada antes de levar o seu orçamento lá no Mundo das Tintas. Israel Espíndola. muito bem, muito bem, Dona Mari Verdam. Gente, milhões de pessoas em todo o país passam pela experiência de receber todos os dias ligações de empresas de telemarketing, oferecendo produtos ou serviços que muitas vezes não temos o interesse de adquirir. Mas o que muitas pessoas não sabem é que já tem soluções para este problema. Confira na reportagem de Emerson Willian. Larissa conviveu por dois anos seguidos com um pesadelo. Várias ligações diárias de diferentes serviços de telemarketing que ela recebia em seu telefone móvel. Ela conta que precisou tomar medidas drásticas para resolver o problema. Era bem desconfortável, né? É uma situação bem desconfortável. Já teve caso de eu ter que jogar o chip fora para não ter que continuar recebendo essas ligações, né? E no caso eu não tinha nenhuma dívida pendente, não tinha nada e mesmo assim ficavam incomodando, incomodando e era bem desagradável. A Janaína também é uma das pessoas afetadas pelas diversas ligações realizadas pelo telemarketing. Ela conta que este incômodo já tem afetado diretamente o seu estado de saúde mental. Às vezes eu estou mexendo em alguma coisa no celular, igual eu faço faculdade, estou até resolvendo alguma coisa de trabalho, escola e vem as ligações e me atrapalha muito e isso me deixa bastante estressada porque eu tenho até eu tomo até medicamento para ansiedade e isso me deixa muito nervosa porque geralmente às vezes você até desliga, rejeita e a chamada retorna e vai retornando em sequência e atrapalha muito a gente. Desde 2022, segundo resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, todas as empresas de telemarketing precisam adotar o prefixo 0303 para fazer ligações. As chamadas são identificadas no aparelho móvel de quem recebe a ligação, o que pode facilitar a escolha de atender ou recusar a chamada. Já para quem não quer receber de forma alguma a estes telefonemas, há a opção de cadastrar o número em plataformas confiáveis e seguras, como a do Procon de Mato Grosso do Sul. O cadastro é simples e pode ser feito através do site do órgão procon.ms.gov.br. O consumidor deve acessar a aba Consumidor localizada na parte superior da página e clicar na opção Bloqueio de Telemarketing. O interessado será direcionado para a plataforma Bloctel, onde ele precisa fazer o cadastro como consumidor ou como empresa, informando os dados pessoais ou jurídicos, como orienta o diretor do Procon em Três Lagoas, Jurandir Nunes Viana. É fácil acesso, qualquer um faz o cadastro, super fácil, super rápido e não tem erro. Você faz o cadastro, coloca seu celular, você passa, só que tem que prestar bem atenção no prazo. São 30 dias depois que você fez o que você bloqueou que você vai parar de receber a chamada. A plataforma bloqueia apenas ligações regionais, realizadas por companhias de telemarketing localizadas no estado de Mato Grosso do Sul. Se o problema persistir através de uma empresa específica, o consumidor pode buscar o Procon como alternativa. Nessa situação, quando você sabe o que está te ligando, você quer denunciar. E nesse caso da plataforma, você fecha tudo, você pega todos os que estão te ligando. Então a população tem que saber também que ela pode vir ao Procon quando tem algum caso individual que ela quer, eu quero abrir uma reclamação contra a empresa tal que está me ligando. A gente vai abrir essa reclamação contra essa empresa porque você tem definido qual empresa que está te ligando. De acordo com o Procon de Três Lagoas, cerca de 900 reclamações por telefonia são registradas anualmente, o que representa o total de 30% de todos os processos abertos aqui na unidade. Outra alternativa para quem quer colocar um fim nas ligações de telemarketing é a plataforma Não Me Perturbe. O interessado também deve fazer o cadastro com dados pessoais no site nãomeperturbe.com.br. O procedimento é similar ao do site do Procon, assim como o prazo de 30 dias para efetivação do bloqueio. Porém, neste caso, as ligações bloqueadas são de qualquer DDD de qualquer região do Brasil. No ano de 2023, mais de 12 milhões de números foram cadastrados na plataforma, representando 4% da base de telefones fixos e móveis existentes no país. Em ambas as plataformas são bloqueadas apenas as ligações de serviços de telecomunicações, como telefone móvel ou internet, e de instituições financeiras, como operações de empréstimo e cartões de crédito. Planos de saúde ou redes varejistas não entram neste recurso. Se o seu cadastro já está efetivado e mesmo assim continua recebendo ligações, é necessário ficar atento para casos prováveis de golpes ou fraudes por terceiros. Que coisa, hein, gente? Agora vamos falar dos candidatos que estão aguardando concluírem o processo de habilitação e que têm sido prejudicados pela alta demanda represada pelo DETRAN. Pode ficar um pouco mais aliviado porque o prazo para quem não conseguiu finalizar os exames em 2023 foi prorrogado. Confira na reportagem. Milhares de pessoas têm aguardado em uma longa fila de espera para conseguirem tirar a primeira habilitação. Só em Mato Grosso do Sul cerca de 20 mil candidatos aguardam para finalizarem o processo. Quem abriu o processo nos anos posteriores a 2019 Tivemos um problema técnico na hora da transmissão dessa reportagem. Já estamos verificando qualquer coisa, diretor. A gente vai para o intervalo. Já estamos no horário do intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a... Vamos chamar de novo para chamar. Ah, é? Vamos rodar, então? Vamos conferir, então, o processo que foi prorrogado dos exames do DETRAN. Milhares de pessoas têm aguardado em uma longa fila de espera para conseguirem tirar a primeira habilitação. Só em Mato Grosso do Sul cerca de 20 mil candidatos aguardam para finalizarem o processo. Quem abriu o processo nos anos posteriores a 2019 foi prejudicado devido à pandemia da Covid-19 que paralisou diversos serviços entre eles o de habilitação para condutores. Desde então foi gerada uma grande demanda de processos ainda não finalizados pelos mais diversos fatores e que ainda não foi solucionado. Em mais uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, assinada pelo ministro dos transportes, Renan Filho, foi prorrogado em mais um ano o prazo para que os futuros condutores concluam o processo e garantam a CNH. Agora, os candidatos têm até o dia 31 de dezembro de 2024 para se adequarem às etapas do processo. Apenas os alunos que abriram o processo entre 2019 e 2023 serão beneficiados com o novo prazo. Em Três Lagoas, cerca de 2 mil pessoas aguardam concluírem apenas os exames práticos para conseguirem a CNH. A chefe da divisão dos exames do DETRAN em Mato Grosso do Sul, Lina Zeynab, orienta sobre a organização dos futuros condutores. Nós pedimos que já se organize para não deixá-los para a última hora e correr o risco de não conseguir novamente concluir em tempo hábil. Essa medida, essa normativa, essa prorrogação, ela vale para todo o Brasil. Então, foi uma determinação da CNH. Então, todos os candidatos têm essa possibilidade, é uma prorrogação automática, não é necessário solicitar, então, no sistema já está ajustado esse novo prazo. No final do ano passado, o DETRAN realizou um mutirão de exames para reduzir o número de pessoas na fila de espera que poderiam perder a validade do processo de habilitação. Para este ano, ainda não há previsão de que este serviço seja retomado. Neste ano de 2024, nós já temos os roteiros previamente estabelecidos disponíveis no site do DETRAN. Então, é só acessar o site, verificar qual é a data do exame e conforme for a demanda, havendo necessidade de atendimento extra, certamente o DETRAN também vai oportunizar esse atendimento aí no município de Três Lagos. Muito bem, então, tá aí, fiquem tranquilos que vocês vão conseguir fazer esse processo de regulação aí da Carteira Nacional de Habilitação. Rápido intervalo e na volta temos a Casa é Sua, Facebook, WhatsApp e muito mais. Sai daí, não! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço da Avenida Total do Garcia 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67, dezenas de horas de transmissão pela TVCHD, lives nas redes sociais, incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam, só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou que com persistência, paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha, inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é minha. E aí? Será que você aguenta? Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate, perdendo sono por causa das contas. Por isso o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio. Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais. No primeiro sorteio dez mil, no segundo dez mil, no terceiro quinze mil, no Supergiro trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio cento e vinte mil e só mesmo cento e vinte mil reais de uma só vez. MSCAP ajude e concorra. Agora está na hora do DBC agora Está na hora do A Casa é Sua DBC agora Estamos de volta com A Casa é Sua e gente, Israel, você sabia que nós estamos no dia dezesseis de janeiro, né? Sim. E as vendas de calçado estão aqui, ó. Olha. Sabe por quê? Diga. Nós vamos conferir agora. janeiro, 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 metas, mês oficial do planejamento financeiro. O ano vira e com ele vem as dívidas do ano anterior, mais os impostos do decorrer do novo ano e quem tem filho vem também à volta às aulas. Quando o assunto é escola, a primeira coisa a se pensar é o material escolar. Mas os pais sabem que não é apenas isso. Nesse nicho entram as matrículas e rematrículas, uniformes e roupas e, claro, não podemos esquecer dos calçados, que agora no início do ano estão com as vendas a todo vapor. Tênis é o mais confortável, né? Mas no calor que faz aqui entre as lagoas, as sandálias e as papetes estão entre os mais vendidos. E na hora de ir às compras, o preço justo é o que chama atenção. Mas quando falamos em volta às aulas, ter a opção e agilidade de encontrar tudo no mesmo lugar faz toda a diferença. É o que diz Lucas Marques, proprietário de uma loja de calçados aqui de Tras Lagoas. Então, geralmente os pais procuram o que cabe no bolso, né? Mas aqui a gente quis ir além. A gente combinou o preço justo, mas também nos preocupamos em oferecer um kit completo com tudo que precisa para a volta às aulas de 2024. E além disso, a gente também preparou condições especiais de pagamento aqui no nosso crediário, né? Então, todo o material de escola que a gente preparou 90 dias a primeira parcela aqui nesse mês de janeiro para ajudar os pais. Ainda falando em calçados, os filhos estão ok. Mas, como falamos lá no início, janeiro é o mês de planejamentos e metas. E uma delas é cuidar mais da saúde praticando exercícios físicos. Esse também é um dos motivos da alta procura de calçados. Nesse caso, dos tênis. O conforto na hora de treinar é essencial, né? Principalmente para os pés que, além de nos carregar, ele também aguenta firme e forte o peso que a gente está pegando. E aqui a gente preparou as melhores marcas, né? As mais indicadas para o treino também, né? Olímpicos, Nike, Adidas, Vila. Feminino adulto é o que alavanca as vendas com mais da metade do movimento do varejo. Na segunda posição aparecem as linhas de calçados masculinos com um quarto de todo o volume comercializado. Mas, em termos de volume de pares, é o infantil bebê que tem a maior representatividade em vendas. Gente, olha só, os calçados estão em alta, né? Chega o começo do ano e é muita coisa que pai, mãe tem que preparar. Então, quero mandar um beijo para o Lucas lá da Passos que nos cedeu a loja para fazer essa matéria. E se tem a casa é sua, tem o quê? Verde, flora, floricultura e paisagismo. Exatamente. Tudo que vocês estão vendo aqui, é o que vocês encontram lá. Vasos, plantas, arranjos, buquês, tudo isso e muito mais. Para falar mais para vocês, vou chamar elas Sofie e Maria Eduarda. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós vamos aqui na Verde Flora, num novo endereço, Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui a conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Gente, elas estão enormes, né? Você viu como que cresceram? Um beijo para vocês maravilhosos. Então, você já sabe, né? Verde Flora, floricultura e paisagismo é o lugar aí para você deixar a sua casa, o seu jardim e até presentear alguém que você gosta. Deixa mais lindo e verde. Isso aí. Bora para o Facebook? Vamos de facebook.com Saber quem está aqui interagindo conosco. Olha, pois é, no JP News. A Ana Teixeira mandou bom dia. Beijo. Ana, seja bem-vinda por aqui, viu? Um beijo para você. A Dina Souza, bom dia, Mari. Bom dia, Dina. Um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Vanderlei Walter, isso derruba motoqueiro. Os fios, está vendo? O pessoal interagindo com a gente. Realmente, Vanderlei. Alair Alves de Freita, boa tarde. Boa tarde, Alair. Um abraço para você. O que mais? Simone Lúcio Sampaio, bom dia. Simone, um beijo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Mandou um coraçãozinho aqui também. E agora nós estamos no Cultura TVC. Cultura TVC. O Ribamar Leite, lá do Macapá, como sempre. Ivanilso Borges também, mandando um bom dia especial e os seus emojis. A Neuza Brambila, bom dia, ótimo dia, Maris Real, Deus nos abençoe sempre. Amém, Neuza. Muito obrigada, viu? Maria Aparecida Rosa, não é só uma, todos os fios estão feios mesmo. Falando dos cabos e fios telefônicos. Pois é. Barbosa Santos, meu Deus, pedindo socorro, está pedindo, vamos lá. Muito bem. Depois eu vou pedir para a nossa equipe dar uma olhadinha nessa mensagem da Barbosa Santos. O Alexandre Garcia também está aqui conosco, lá do Paranapungá. a Rose Moreira mandando boa tarde, a Valdete Melo, olá, uma excelente tarde para todos vocês. Valdete. Obrigado. Beijo para você, muito obrigada, viu? Obrigada a todos que estão aqui na nossa live participando, curtindo, interagindo, compartilhando, mas nós temos uma fotinha para mostrar. só de fazer um adendo em respeito, só pode, segura um pouco que eu falo a isso, diretor, só para fazer um adendo em respeito a vocês sobre aquela mensagem do Facebook, frequentemente nós estamos recebendo mensagem, ah, minha ajuda, ah, no final de semana eu postei uma foto com a minha esposa e com o meu filho e precisei remover essa foto porque o hater, né, começou a publicar dizendo que estava com câncer, que precisava de ajuda e que eu tinha que mandar um pix. Cuidado, cuidado. Às vezes, oportunistas se aproveitam da situação que estamos vivendo e acabam publicando e você se iludindo e ajudando uma pessoa que por detrás pode ser golpista. Não estou falando que aquela pessoa ali não esteja precisando, mas eu só pedi para tirar porque nós vamos averiguar se realmente está precisando. Isso mesmo. Então, cuidado. Muito obrigada, Israel. Agora sim, vamos para a nossa fotinha da Lorena que completou 10 aninhos no último dia 7. Lorena, o tempo está voando, né, porque quando eu vi a Lorena pela primeira vez eu acho que ela tinha 7 ou 8. 7, olha. E agora já está com 10. Ai, que foto maravilhosa. Sorridente como sempre, né. Beijo, felicidade, saúde e que você tenha um caminho lindo até a vida adulta. Exatamente. É um beijo para você, parabéns, que papai do céu te abençoe muito. Você viu o tanto de presente que ela ganhou? O perfume. Maravilhosa. E continua essa menina espetacular que você é, viu? Um beijo. Um beijo para você e para toda a sua família. Muito bem, dona Mari Verdam, vamos para mais um intervalo e a gente volta ainda com o TVC agora. Isso mesmo, não saia daí. TVC agora ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate, perdendo sono por causa das contas. Por isso, o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio. Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No super giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil é só mesmo. 120 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, 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 só falta você. Variedade, preço bom e prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente pra toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe, tem produto pra todo mundo. Vem pra Passos. João Carrato 160, Passos calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você já conhece o Frutas Lagoa? Fica na circular do cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. Aberto todos os dias das 4 e meia da tarde às 11 e meia da noite com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora. O Frutas Lagoa tem ainda lanches, hot dogs, churrasco na baguete, tapiocas, wraps e até omelete. Acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutaslagoa. E o melhor, atende também pelo delivery. Peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa. Olá, você se sente seguro ao sair para o trabalho ou para uma viagem? Não? Então, o TVC Shopping de hoje tem uma dica para você. Megatec. Vamos conhecer? Megatec Distribuidora. Tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade. É o não é, Schumacher? É isso aí, Jean. A gente temos motor de portão, cerca elétrica, câmeras e alarmes. A época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado. Então, o pessoal viaja tudo para fora da cidade, residência fica sozinha, monitore você mesmo sem pagar mensalidade. cercas elétricas, concertinas, motor de portão a partir de 690 já instalado, controle a partir de 30 reais e câmeras de segurança a partir de 99,90. Venha para a Megatec. Onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves, número 87, centro. Entre a Rosário Combro e a Paranaíba. Atenção mulher. Se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa, morena mulher, é o lugar certo. Aqui você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos, design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 3047-3700. ou também pelo aplicativo Morena Mulher. de volta para agradecer por mais um dia a sua companhia. Exatamente. Claro. TVC Agora dessa terça-feira fica por aqui. Você que nos acompanhou aí, muito obrigado pela audiência. Amanhã, quarta-feira. Quarta-feira já. Já, hein? Tem mais TVC Agora. Um beijo. Ó, beijo para você. Obrigada pelo carinho, pela sua participação e até amanhã, tá? Tchau. Tchau. Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro Claro no Shopping Três Lagoas TVC Agora